Abertura Olá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Olá em casa, no sofá da sala, em cima da cama Olá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Olá em casa, no sofá da sala, em cima da cama Tá espalhando pra galera que tudo acabou Que foi tempo perdido, a história que a gente viveu E ainda disse pra todo mundo que você que terminou Mentirosa, quem terminou fui eu Falou pra todo mundo que não sou mais nada Mas no mesmo dia me liga de madrugada Me querendo, me implorando Tá fazendo plantão na porta da minha casa Mentirosa, barraqueira, fofoqueira Você fica tirando onda com a minha cara se achando Mentirosa, barraqueira, fofoqueira Foi você que deu bobeira quando tava me enganando Mentirosa, barraqueira, fofoqueira Você fica tirando onda com a minha cara se achando Mentirosa, barraqueira, fofoqueira Foi você que deu bobeira quando tava me enganando Oh 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 Obrigado.